Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, I Sabador. E a gente hoje vai comemorar os nossos 40 mil inscritos aqui no canal. Gente, que alegria, que satisfação, não é mesmo amor? Isso mesmo, estamos indo almoçar no shopping, comemorar 40 mil inscritos. É gente pra caramba. E a gente tá muito grato por cada um que se inscreveu no nosso canal, cada um que confia no nosso trabalho. Que gosta, que nos acompanha. Deixa seu comentário sempre, seu like. Exatamente. Sem vocês a gente não existe. Então a gente realmente tá muito feliz, muito grato por cada um de vocês. E eu quero cada dia que passar, cada vídeo que a gente postar, eu quero que vocês comentem muito o que vocês querem ver, o que vocês gostam de assistir. A gente quer muito a ajuda de vocês. É muito importante a interação de vocês com a gente. Então cada um de vocês aí que assiste, que curte, que comenta, que compartilha, pra nós é tudo. É muito importante. Então, muito obrigada. E a gente vai gravar esse vídeo hoje. A gente tá pensando em ir lá no Outback. E aí a gente vai filmar tudinho aqui pra vocês, tá bom? Ah, eu quero aproveitar e falar com vocês a respeito da minha base que eu comprei ontem. Gente, quem assistiu o vídeo sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, depois que terminar esse vídeo aqui, já corre lá pra assistir, pra entender. Porque, gente, ontem eu tava numa saga. Eu tava pesquisando já sobre bases, a minha pele muito oleosa. E nenhuma base tava dando certo. E ontem eu comprei uma base... Quem disse Berenice. Tá, quem disse Berenice. Gente, vocês não têm ideia como ela ficou perfeita na minha pele. A minha pele tá extremamente sequinha. Ela não tá transferindo, ela não tá colando, ela tá seca. Tá uma pele perfeita, gente. E, sinceramente, eu comprei um sabonete também da quem disse Berenice, pra pele mistas à oleosa. Então ela tem uns componentes lá muito especiais. Depois eu vou fazer outro vídeo aqui mostrando pra vocês. E eu amei o sabonete. Ele super espuma, limpa bem a pele. Mas ele não deixa a pele ressecada, repuxando. E também não deixa a pele oleosa. Eu fiquei tão feliz com o resultado do sabonete, que eu quis testar só o sabonete e a base. Eu não passei hidratante, não passei protetor solar. Eu só lavei, sequei. E depois eu vim diretamente com a base na pele. Ela se espalhou super bem. E eu queria dar esse feedback aqui pra vocês. Gente, eu tô muito, muito feliz. Depois eu vou fazer um vídeo maquiando. E mostrando pra vocês mais detalhadamente sobre a base, tá bom? É muito bom quando você compra um produto. E o produto realmente atende o que você espera dele. Nossa, é muito bom. Gente, o Naldo vivia reclamando das minhas bases. Ele não podia chegar perto de mim. Não pode encostar aqui. Ela vivia escorrendo. Ela ficava melecada. Nenhuma base, gente. Várias marcas. E essas duas que eu pesquisei, porque eu já tinha ouvido falar das duas. Então foi as duas que eu fiquei na dúvida. E aí essa daí foi perfeita. Eu tô muito, muito feliz, muito satisfeita. Olha, gente, que pele sequinha. Meu Deus. Que alegria. Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá pro Outback. Eu acho que a gente vai comer lá mesmo. E vamos mostrar tudo aqui pra vocês. Um beijo. Muito obrigada por cada um que vocês estão aqui nos acompanhando. Gente, mas como Brasília é linda, né? Eu tô aqui no Lago Norte. A gente tá indo ali no Iguatemi. Mas eu queria registrar pra vocês, gente. Essa natureza. Meu Deus, que coisa linda. Eu tô aqui no Lago Norte. Gente, eu quero dizer pra vocês que simplesmente essa é a melhor costelinha que eu já comi na minha vida. Tá derretendo só com um doce. Que tempero, hein, amor? Que sabor, gente. Divino. E outra coisa. Batata melhor que essa. Faz anos que eu não como. Que deliciosa. Sensacional. Sensacional. Gente, essa maçãzinha caramelada ou caramelizada. Caramelizada. Ela tem uma pimentinha, uma canela que é divina. E ela vem junto com a costairinha. Delícia. Delícia. Gente, já almoçamos. Gente, já almoçamos. Estava simplesmente sensacional. Almocinho de comemoração aos nossos 40 mil inscritos do canal. E com sabor de vitória, né, gente? Gente, porque cada um de vocês aqui pra nós, ó, é um presente de Deus. E deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu tinha perdido essa blusa, gente. Vocês acreditam? Eu tinha perdido o meu casaco. Eu tenho muita sorte. Porque eu tô sempre, sempre perdendo as coisas. Mas graças a Deus. Eu sempre acho. Que bênção, né? Já tinha horas que eu tinha perdido. E eu vim dar conta há pouco tempo. Já até botei porque eu tava com frio. Tá chovendo muito aqui em Brasília. E tá bem friozinho aqui no shopping. Gente, pra fechar com chave de ouro. Nossa comemoração. A gente vai pedir um sorvetinho aqui na... Olha o quiosquizinho deles. Que coisa mais linda. O que tem uma bagulha é qual? O que tem uma... Ah, tem ciência. Ah, menina. Gente, que coisinha mais linda o meu nome. Olha. Gente, a gente já tá saindo aqui do shopping. O nosso almoço em comemoração dos nossos 40 mil inscritos foi um sucesso. Foi sim, foi maravilhoso. Delícia. Outback não tem erro. E agora a gente pegou aqui, ó. Mil kimu de sobremesa. Que a gente ama. De amarula. Experimentem. É uma delícia. Gente, nós saímos lá do shopping, né? Do Iguatemi. E a gente tá aproveitando pra ir aqui no Carrefour. Comprar um peixe. Hoje nós compramos umas panelas de barro na viagem pra Caldas Novas. E eu ainda não fiz uso dessas panelas. E eu tô com muita vontade de fazer uma moqueca. Uma moqueca com arrozinho. Então a gente tá indo agora aqui no Carrefour. Aqui no Carrefour tem uns peixes muito bons. Peixe fresco, né? É verdade. Sim. Aí a gente quer fazer a moqueca capixaba. Sem leite de couro. Aí a gente vai comprar pescada amarela. A gente vai comprar pescada amarela e um pouquinho de camarão também. Coloca em cima. Ah, vai ser com camarão. Com camarão. Olha só. Igual aquele que a gente comeu lá no Vista Linda. Hoje não tem pescada amarela aqui. Mas olha só como é que é o peixe, ó. Tudo peixe fresquinho. Com imensa variedade. E a gente tá levando umas postas de namorado. É peixe do mar. Aqui, ó. Gente, essa barca Swift, ela é maravilhosa. Ó, são legumes. Eu vou levar uns brócolis. É uma linha prática. Aí eu vou levar dois brócolis e dois couve-flor. Olha, gente. Já vem cortadinho, higienizado. Então facilita muito a minha vida pra eu montar marmitinhas, pra eu fazer comitinha em casa. Eu amo, de verdade. Gente, olha que legal. Degustação de frutas. Tem palitinho individuais. E tem fruta pra degustar. Que lindo. Parabéns, Carrefour. Gente, que sensacional. Faz tempo que eu não experimento nada em mercado. Tô achando isso aqui um milagre. Hummm. Gente, olha só que achado. Folhagem pra salada, né? Sem agrotóxico. E já é higienizado. Eu achei maravilhoso. Olha aqui. Esse daqui tem alface americana, rúcula, alface roxa e tomates especiais. Outra coisa que é legal, ó. Salada dois amores, alface americana e rúcula, salada quatro amores. Alface americana, rúcula, alface roxa e tomates especiais. Olha aqui. Gente, já vem higienizado. Isso é sensacional. Que legal. E é orgânico. Vou levar, com certeza. E todas custam o mesmo valor. Doze... Ah, não. Essa daqui é onze. Essa é onze reais. Aí, gente, olha a data. Quanto mais novinha, mais fresquinha, melhor. Eu vou levar duas. Há dois amores. E há três amores. São o mesmo valor. Doze reais cada uma. Os meus problemas com salada estão resolvidos. Porque eu amo salada. Naldo sabe, todo mundo sabe. Minha família inteira sabe que eu sou louca por salada. Só que o problema é higienizar. Isso toma muito, muito tempo. Definitivamente, não temos maturidade. A gente veio comprar apenas o peixe e o camarão. Peixe e o camarão. E a gente acabou levando mais coisinhas pra casa, como sempre. É, a gente tá levando esse azeite andorinha. A gente tem que experimentar mesmo. Mas ele tá com preço muito bom. Ele tá na promoção por R$32,90. A gente achou sensacional esse valor. Galo, se eu não me engano, dá o que a gente compra. Em vista do que tá, né? O galo tá R$48,00. R$48,00 o galo. Então a gente tá levando andorinha. Que tá R$32,90. A gente tá levando três unidades. Ai, eu tô levando atum também, gente. Porque eu viciei nessa coisinha deliciosa pra comer com torradinha. Vamos fazer o parque. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri